Um pouco o Everton Cebolinha falando, expectativa também pela fala do vice-presidente de futebol do Flamengo e depois a apresentação do time do Flamengo no CT Jorge Arrindo Urubu, como eu disse o time reserva deve ir a campo, os titulares devem fazer um regenerativo na academia, o Evandro Nascimento pediu um abraço pra Guarulhos, o Antônio Albuquerque, Teresina, Piauí, Flamengo teve aí, foi uma festa né Antônio, em Teresina, a torcida do Flamengo fez uma festa, o Flamengo foi acolhido de uma maneira extraordinária na terceira fase da Copa do Brasil, vou deixar mais comentários da galera por aqui, o Guilherme Mil Grau tá pedindo aqui um salve pra Comodoro, no Mato Grosso, todo mundo na torcida, Nelson, é o Nelson Roots, direto do Maranhão, acompanha a gente, Marcelene Santanha na torcida pelo Flamengo e o Guilherme Ribeiro, o Pedro além de muita visão de jogo joga muito bem, cara pra mim, pra mim o Pedro Guilherme, ele é completamente diferenciado, pra mim o Pedro Guilherme é um jogador que dentro da área causa confusão pra qualquer adversário, eu falo isso, cara, você tendo o Gabigol e Pedro, de uma forma que você consiga ajustar a marcação ontem, em vários momentos do jogo, foram raros os momentos que o Flamengo teve que secuar pro seu campo defensivo, que teve que armar o seu jogo a partir da inteira mediária pra trás, foram raros os momentos que isso aconteceu. Mas, quando isso aconteceu, o Dorival Júnior encontrou uma maneira de botar o Arrascaeta centralizado, o Pedro pelo lado esquerdo marcando e o Gabigol pelo lado direito fazendo a marcação e no ataque, cara, se você consegue corrigir essas questões defensivas, se você consegue encontrar os mecanismos pra defensivamente o time funcionar, pra defensivamente o time funcionar, você causa confusão pro adversário o tempo inteiro, você... você calça... Eita, meu celular caiu... Tavam os dois lá, a galera viu a queda, né, Senhor Marinho? A galera viu a queda em Sinão, o celular não quebrou. Tá bem, tá bem o celular em Sinão Marinho. É, tá bem o celular do Marcelo aí, depois daquela que teve aqui no auditório do centro de treinamento do Flamengo, já temos a imagem aí do teste, inclusive, do áudio, e a gente vai Aí, vou colocar aqui o pé pertinho da parede, pra não atrapalhar também na geração do outro pessoal, e daqui a pouquinho, por a gente vai começando. Vou só lhe beber uma aguinha, Marcelo, tá bastante calor. Beleza, beleza. Tá quente, era duas horas, agora é duas e quarenta e cinco, né, o Pietro Vinícius tá falando que, acho que o Montiel é uma contratação difícil, cara, o Montiel, ele era zagueiro, né, o Marcelo Gadiardo o transformou em lateral, então, se você pensar no lateral que defensivamente corrigia todos os problemas, os grandes problemas que o Flamengo tá tendo com o lateral, a maior parte das vezes não é ataque, é defensivamente o Montiel, é o cara pra dar jeito, pra resolver qualquer problema. Davi Costa, pediu um abraço pra São Luís do Maranhão, Thiago Ventura, pra Brasília, o Eduardo Gabriel, o Flamengo tá arrasando nas contratações, é verdade, cara. O Flamengo em termos de contratações tá sensacional, o pessoal do Flamengo vai dar um rapido? O Flamengo vai atrasar, vai começar 14h45, desde já é importante pisar, que é impossível todo mundo perguntar, é humanamente impossível, não temos tempo pra isso, porque é um estranho, a data precisa se apresentar, então, assim, peço compreensão de todos que a coletiva vai atrasar e não tem como todo mundo perguntar, então, tem uma liberdade pra fazer um contato de turístico e de exposição. Beleza, tá aí, se não tá bebendo aquela aguinha, vamos ver se depois vai ter o Marcos Braz, ainda não dá a confirmação se a gente vai ter uma entrevista ou não com o Marcos Braz, se tá mal ligado. É, ainda não existe essa confirmação, o Marcos Braz estará presente aqui, é claro, pra apresentar o Everton Cebolinha, mas até à direita, Marcelo, tem um painel branco, mas dá pra gente visualizar, é o campo de treinamento do Flamengo, onde daqui a pouquinho o time vai fazer o seu treinamento após a vitória por 7x1 na Copa Libertadores da América e a gente vai ter essa coletiva de apresentação do Everton Cebolinha começando às 2h45, ou seja, daqui a meia hora, daqui a meia hora mais ou menos, a coletiva de apresentação do Everton Cebolinha vai começar aqui no CT Jorge, lá o CT do Flamengo e a galera chegando, galera deixando like, galera se inscrevendo no canal, porque daqui a pouquinho mais íntegra, a entrevista com o Everton Cebolinha, Marcelo. A camisa do Cebolinha já tá ali em cima, né, não sei se depois a gente consegue mostrar pra galera, mas já tá vendo ali, na mesa de entrevista coletiva, o Cebolinha vai usar a camisa 19, se não vai lá tirar uma foto, que era do Michael, que era do Michael, né, o Cebolinha vai herdar a camisa número 19, com um tempinho sem ser utilizada, né, se não, Marinho, nos principais jogos, né, desde a saída do Michael ela foi um tempinho sem ser utilizada e o Everton Cebolinha vai passar a usar a camisa número 19 da equipe do Flamengo, e como o Eduardo e o Gabriel tá falando, o Flamengo tá arrasando nas contratações, vamos lá, boa tarde, ó, o Carlos Vieira pediu um abraço pra Moçoró, no Rio Grande do Norte, Pedro Vinícius, estamos começando novamente a seguir no caminho correto da briga pros títulos, é isso, cara, jogando bem, o time muito bem tá ali, ó, o Senão Marinho já tá ali, ó, tirando a foto da camisa do Cebolinha, pra mostrar pra galera, quero botar, ó, o Dayan Silva, quem sairia pra entrada do Cebolinha e de Vidal? Cara, teoricamente seria o Everton Ribeiro e teoricamente seria o Thiago Maia, teoricamente, mas o Everton Ribeiro jogou ontem, jogou muito ontem. O Thiago Maia e o João Gomes jogaram muito, 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 muito ontem, muito. Então, cara, eu acho que a gente tem que abandonar um pouquinho esse conceito de que tem que ter um ônibus inicial, claro, o Flamengo de 2019, ele tinha aquele ônibus, quantas, quantas, quantas vezes entrou-se naquele time com o Diego Alves, Rafinha, Pablo Mari, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Arão, Gerson, Arrascaeta, Betão Ribeiro, Bruno e Cabrinho, foi o que, sete vezes? Foi em 2019? Em 2019. O Jorge Jesus, ele rodava a sua equipe, mas sem fazer um gol de revezamento entre os jogadores do Flamengo, ele não mudava aquela mudança que não era poupar o time completo, preservava as características do time, né, Silvio? É, exatamente, preservando as características do time do Flamengo, a coisa fica bem mais facilitada. A gente tem a imagem aí agora da camisa do Everton Cebolinha, já teremos aí a imagem da camisa do Everton Cebolinha, pra galera ver. Aí, ó, a camisa 19 será utilizada pelo Cebolinha, também com o cartão do sócio do Flamengo, e daqui a pouco o Cebola vai vestir o mando sagrado com a camisa 19, que faça muita história, né, Marcelo? Tomara, 19 do Flamengo. Pesada, a camisa rubro-negra, muito bonita. Essa camisa de 2022 da equipe do Flamengo tá aí, ó, a camisa do Everton Cebolinha, a gente dá com as imagens aqui da da sala de entrevista coletiva do CT Jorge Láu, José Eudo, tá aqui no Batalha de Bancada, primeira vez por aqui, desejando ter voz aqui, a galera rubro-negra tem voz, inclusive nas nossas transmissões, quem manda áudio vai pro ar, né, Silvio Marinho? É, exatamente, você pode participar junto com a gente, mandando seu áudio pelo WhatsApp. No próximo domingo, Marcelo, tem um grande jogo, aí em Itaquera, na Neoquímica Arena, o Flamengo encarando a equipe do Corinthians, é uma prévia, é uma prévia das quartas final da Copa Libertadores, vou te falar, cara, o Flamengo, das últimas vezes que foi até a Neoquímica Arena, fez um resultado, ela acha. É o salão de festas rubro-negra, Marcelo Marinho? É, é do Flamengo, aquilo lá vai chegar domingo e acredito que vai repetir mais uma goleada. Acredito que o Flamengo vai ter mais uma goleada. Ó, o Marcos Vinícius, continei ontem, tava igual um avião, seta, é, será que vai continuar assim? É o que tá todo mundo esperando, o pessoal tá fazendo teste aqui no áudio, e aí o Guilherme, Silvio Marinho, tá aqui o Guilherme Grau, meu Grau. Por que que não coloca cebolinha? Por que que tem que ser Everton, Silvio Marinho? É, porque aí são dois Evertons, né, tanto o Everton Ribeiro e agora o Everton Cebolinha. Na camisa tá Everton, a galera viu, né? Por exemplo, a do Gabi, não é Gabigol. Antes era Gabriel B, em 2019 inclusive era Gabriel B, mas a partir da temporada passada ele começou a usar Gabi, mas nunca utilizou Gabigol, que é como ele é chamado por toda a nação rubro-negra, pela imprensa, nunca utilizou esse Gabigol, é porque é um apelido. E aí, por exemplo, na Comebol, se você bota apelido, o clube é punido. O Flamengo foi punido, inclusive, porque botou Gabi na camisa do Gabriel, tinha que ser Gabriel B, tinha que ser Gabriel. E acabou botando o Gabi e acaba sendo punido. Então, por isso, o time bota o Everton apenas na camisa, Marcelo. Ah, então, daqui a pouco a entrevista coletiva do Everton Cebolinha, aqui na sala de entrevistas coletivas, família do Everton Cebolinha passando, né? É, tá aí, ó, com os filhos, com a esposa, a galera já vestida com a camisa do Everton Cebolinha. É, tá todo mundo aqui, tem sócio do Flamengo também, a família do Everton Cebolinha, de primeira fila. A gente vivemos grandes momentos de emoções, né? Família do Pablo, rubro-negra, família do Marinho, rubro-negra. A apresentação do Marinho ainda não estava no modo presencial, né? Mas foi emocionante, né? Sim, foi emocionante. Ainda no clima virtual, ainda com as mensagens pelo grupo de WhatsApp, pode, pode. No grupo de WhatsApp e a gente mandou as perguntas, tanto para o Marinho, quanto para o Fabrício de Bruno, mas aí o Pablo, Ayrton Lucas e Santos, todos esses jogadores apresentados aqui de forma presencial, Marcelo. O pessoal perguntou se meu celular estava com película, o Cidão Marinho não estava. Não, não quebrou, graças a Deus. Eu fico impressionado, todo mundo deixa o celular cair e quebra, o meu é irresistível, o Cidão Marinho. Eu tenho uma película aqui que é de gel, que o cara pode cair do décimo andar do prédio que não quebra. Mas você tá podendo em Cidão Marinho, tá quase que nem um Gabigol em Cidão Marinho. É, não tô tão assim. Depois me empresta o cartão de crédito, Cidão Marinho. É, Gabigol, milhão e seiscentos mil por mês, a gente tenta chegar nele, né? A gente tenta chegar nele, mas tá bem difícil ainda, Marcelo. Gabriel Barbosa, príncipe da Nação Rubro Negra. O Guilherme Milgrau, o Hulk, por exemplo, não é o nome dele. Isso tá errado, é verdade, Cidão Marinho. O Hulk é apelido, é uma boa, Guilherme. É, vou fazer uma nota também, então conferir se é a camisa do Hulk na Libertadores. A Comebol também tem umas picuinhas, hein, Cidão Marinho? Pelo amor de Deus. A Comebol não pode ver um motivo pra punir o Flamengo, que é punir o Flamengo. A Comebol é tapa-olho pra Casio Gassi, mas pune Flamengo por tudo, hein, Cidão Marinho? Impressionante. É, principalmente Flamengo é muito punido pela Comebol, festa de torcida. Outra coisa que eu não entendo, por que não libera a torcida inteira na arquibancada com tudo que tem direito? É, é verdade. Por que não libera a Rua de Fogo? Comebol é sempre uma brincadeira, Marcelo, essa é a grande realidade. E aí o torcedor fica privado do seu direito. Eu acho que o Hulk usa Hulk na Copa Libertadores, então punir o Flamengo pode, porque o Gabigol botou o Gabi. Agora o clube atlético noteiro, na hora de ser punido, não é punido. O Hulk que usa Hulk, tá aqui. Depois você pode até botar um print aí pra gente ver, porque então o Flamengo foi punido quando botou o Gabi. É que essa camisa aqui não é a nova, não foi da Libertadores, foi no Brasileiro. Vamos ver na Copa Libertadores da América. Estão buscando aqui, Marcelo. É, cara, é uma polêmica aí, né, porque puniram o Flamengo. Quando colocou o Gabi ontem a nação, ontem o Gabigol regiu a nação, né, Sinão? Ontem o Gabigol, além de principal, foi o maestro da nação rubro-negra no final do jogo, pedindo vamos virar Mengô pra quarta-feira que vem, Sinão Marinho. Sabe um jogo que eu tenho muito dessa recordação? Lembra do Botafogo e Flamengo em 2019? Que o Flamengo virou o jogo 3x1 e a torcida começou, vamos virar Mengô. E o time virou contra o Emelec no Maracanã. E foi uma grande atuação da equipe do Flamengo, vou te falar, Marcelo, naquela edição, o Flamengo precisava virar dois gols de desvantagem, dessa vez apenas um gol. O Flamengo vencendo por 1x0 leva a decisão pros pênaltis. Vencendo por dois gols ou mais de diferença, o Flamengo se garante nas quartas-final da Copa do Brasil. É verdade. E aí quem sabe, porque o Corinthians já passou. Imagina, mais um clássico, mais um clássico. Se passar a Corinthians... Deve passar a Palmeiras, Corinthians... O São Paulo ganha a primeira, né? O Palmeiras é o favorito. É, o Corinthians já tá pra passar. É 4x0 sobre o Santos, Santos mal. Mas demitiu o Fabián Bustos, saiu o Edu Dracena também do cargo diretor de futebol. E a gente olha o Atlético Paranaense. Dá pra pegar os resultados nessa Copa do Brasil? Vou até buscar aqui pra galera os resultados que tivemos nas oitavas-final da Copa do Brasil. Vamos lá, Marcelo. Bom, São Paulo venceu o Palmeiras por 1x0. Fortaleza venceu o Ceará por 2x0. O Corinthians venceu o Santos por 4x0. O Fluminense venceu a equipe do Cruzeiro por 2x1. O Atlético-Guaniense empatou com o Goiás em 0x0. O Atlético-Paranense venceu o Bahia por 2x1. O América Mineiro venceu o Botafogo por 3x0. O Atlético-Mineiro venceu o Flamengo por 2x1. Cara, eu acredito que o Flamengo vai passar. Vai dar um show no Maracanã. É o que eu tô acreditando. E aí a gente pega. O América Mineiro e o Botafogo. O América é o favorito. Venceu 3x0 na partida de ida. Atlético-Paranense e Bahia. O Atlético passa. Goiás e Atlético-Guaniense. Tá em aberto. Vai ser um de Goiânia. É um clássico. Primeiro jogo em 0x0. Fluminense-Cruzeiro. Mesmo a volta sendo em Minas Gerais, o Fluminense tem mais time. Então o Fluminense deve passar desse compromisso contra o Cruzeiro. Corinthians e Santos já tá definido. O Corinthians sai quem passa. Fortaleza e Ceará. O Fortaleza saiu na frente, mas o jogo ainda está em aberto. E São Paulo e Palmeiras. São Paulo venceu por 1x0. Fluminense. Então uma queda do Palmeiras na Copa do Brasil não está descartada. É, o pessoal tá participando aqui com a gente. O pessoal vibrando, participando. O Cidão tá me tirando aqui porque eu me enrolei com a água do Flamengo. Que era um saquinho, mas o pessoal tá participando. E o Vitinho tá perguntando que dia que estreia o Cebolinha. Todo mundo quer ver o Cebolinha em campo. E aí, Cidão? Aí eu tô meio estressado com isso. Cebolinha vai estrear em Brasília, Cidão Marinho. Cebolinha vai fazer o primeiro jogo em Brasília, Cidão Marinho. Provavelmente. Porque o Maracanã vai ser fechado durante algumas semanas, durante 20 dias. E depois do jogo contra o Atlético Mineiro, o Flamengo vai ter que mandar os seus compromissos fora de casa. E aí, por conta disso, o Eberton, o Cebolinha e também o Vidal, possivelmente, vão ter que estrear fora do estádio do Maracanã. A janela de transferências internacional vai ser aberta no próximo dia 18. Até lá, o Flamengo tem um duelo contra o Corinthians, contra o Atlético Mineiro e contra o Coritiba no dia 16. O Cebolinha pode estrear contra o Juventude no dia 20 de julho. E esse jogo contra o Juventude deve ser no estádio Malé Garrincha, em Brasília, já que o Maracanã não estará à disposição. Não só o jogo contra o Juventude, mas também contra o Coritiba. E aí, o Flamengo fica direto em Brasília, né, Marcelo? Vai no dia 15 e volta no dia 20. O pessoal tá querendo saber se o Cebolinha pode jogar domingo. Não pode, né, Cidão? Porque a janela só abre dia 18. Quem o Flamengo contratar só pode ser inscrito a partir do dia 18. E é bom lembrar, tem um prazo. A não ser que venha um jogador sem contrato. É, e aí tem um prazo, né, Cidão Marinho? Tem um prazo. Tem, tem esse prazo. A partir do dia 18 de julho. É um mês até agosto. A janela será aberta. E o Flamengo pode contratar jogadores até o dia 20 de agosto, se eu não me engano. É o dia 20 de agosto. O Flamengo vai poder contratar esses jogadores. O jogo do Galo na Copa do Brasil ainda não. É bom lembrar. Só a partir do dia 18 pelo Campeonato Brasileiro. Olha, o Flamengo encara o Corinthians no próximo domingo. Na outra quarta-feira vai encarar o Atlético de Janeiro. E no outro final de semana, no sábado, dia 16, encara o Coritiba. Em nenhum desses três jogos, o Cebolinha e o Vidal podem entrar dentro de campo. Em nenhum desses jogos. Só depois, na partida contra o Juventude, é que esses jogadores poderão estar à disposição, Marcelo. É isso, então. Se Montiel chegar, vai ser exatamente nesse mesmo trâmite. Se chegar o Alas, se chegar o Wendel, vai ser exatamente nesse mesmo trâmite. Galera, daqui a pouco a entrevista coletiva do Everton Cebolinha. Quase tudo pronto para a entrevista coletiva do novo reforço do Flamengo, que vai vestir a camisa de número 19 e vai subindo o like, hein? Vá subindo o like na nossa transmissão. Estou contando com o seu like. Galera acompanhando a gente na Litoral News e já chamando para domingo. Para domingo, onde teremos a grande partida entre Flamengo e Corinthians. Uma prévia da Copa Libertadores da América. Esse confronto vai pegar fogo nas quartas. Na última vez, Sinal Marinho, há 10 anos, deu Flamengo, né? O Flamengo era tido... Não dá para dizer que o Flamengo era o favorito naquela ocasião, porque era uma época que a Copa Libertadores da América era o primeiro colocado, a melhor campanha, jogando contra a 16ª campanha. O Corinthians foi o melhor líder e o Flamengo foi a pior campanha na primeira fase. Era o Corinthians de Roberto Carlos, de Ronaldo, Fenômeno. E o Flamengo tinha o Império do Amor, com o Wagner Love e Adriano, né? Naquela ocasião era o Império do Amor da equipe do Flamengo. E aí o Flamengo acabou eliminando o Pacaembu. Tem até aquela foto icônica do Wagner Love, consolando o Roberto Carlos, né? Naquela ocasião, o Roberto Carlos jogava lá já no seu final de carreira na equipe do Corinthians e o Flamengo bateu a equipe do Corinthians jogando a primeira no Maracanã e a segunda no estádio do Pacaembu, né, Sinal Marinho? É, exatamente. A equipe do Flamengo vai ter novamente esse duelo contra a equipe do Corinthians e aí a gente vai buscar mais uma classificação, vai buscar mais uma vitória. Só o detalhe, Marcelo, esses jogos têm datas bases, no dia 3 de agosto e 10 de agosto, que são duas quartas-feiras, mas ainda existe uma indefinição em relação a qual será o jogo que a TV aberta vai escolher. E aí pode ser o jogo Palmeiras e Atlético, pode ser o Corinthians e Flamengo. Se for da TV aberta, vai ser numa terça-feira. Se for da TV fechada, teremos o jogo numa quarta-feira, no mesmo dia que o Flamengo enfrentou a equipe do Tolima. Mas a semana base é do dia 3 de agosto, o jogo de ida, esse realizado na Neoquímica Arena, e no dia 10 de agosto, o jogo de volta, esse realizado no estádio do Maracanã, Flamengo em busca do tricampeonato da América. E o caminho fica facilitado, porque o River era o único time que poderia decidir em casa contra o Flamengo. Agora o Flamengo tem a melhor campanha, do lado de cada chave. Guilherme Ribeiro está perguntando, então o Vidal e Everton Cebolinha já vão poder jogar pela Libertadores contra o Corinthians? Sim, já estarão à exposição, inclusive já com o período de jogos. Porque até o jogo contra o Corinthians, pela Copa Libertadores da América, não é esse domingo agora, hein, galera? Não é domingo agora que eles poderão jogar, é esse domingo agora pelo Brasileiro. Eles vão poder jogar pela Libertadores. Olha, eles vão estrear contra o Juventude, é a data base, e aí vão ter Juventude, Avaí, Atlético Goianiense, três jogos, para pegarem ritmo e jogarem contra a equipe do Corinthians. Vale lembrar, Marcelo, que o Corinthians também vai vir reforçado com muitas lesões que a equipe do Flamengo, do Corinthians, melhor dizendo, teve para o jogo contra o Boca Juniors. Esses jogadores vão voltar. E o Balbuena que fez dupla de zaga com o Pablo. O Pablo hoje que não é uma grande preferência do técnico do Orival Júnior, mas é um bom zagueiro, tem que melhorar muito, é claro, mas é um bom zagueiro. E ontem não esteve à disposição porque o teste dele deu inconclusivo. O Corinthians com o William, com o Duqueiroz jogando Tudo Pode Jogar, não sei se o Maicon tem condição de voltar, com o Fagner voltando, é um outro time, mas ainda assim o Flamengo é mais time. Na Libertadores de 2010, o primeiro confronto foi 1x0 para o Flamengo. O Flamengo debaixo de um volúvel, com um homem a menos, venceu o Corinthians por 1x0. O jogo de volta deu 2x1 para o Corinthians. O Flamengo perder, classificou naquela época que a Libertadores tinha um gol fora. Você não acha que tem um gol fora, Cidão Marinho? Marcelo, até dá uma atmosfera maneira. Ele deixa o jogo com clima de decisão o tempo todo. Por exemplo, o Flamengo contra o Emelec, ele abre 2x0 com aquele suspense e não poder tomar gol. Porque se faz gol, tinha que fazer mais dois. Se fizesse o 3x0, se toma um gol, também seria eliminado. Então, um gol qualificado dá uma tensão a mais para o jogo. Mas eu confesso, Marcelo, que muitas vezes é algo injusto. Porque, por exemplo, a UEFA Champions League, quando ia para a prorrogação, quando tinha um tempo adicional, contava. Aquele da Champions era complicado. O gol fora na prorrogação, acho bem injusto. É, bem injusto. A Libertadores gera diferença. Eu acho que a Guiara até tem aquela teoria que diz assim, não, mas o cara que está em casa, ele tem a vantagem de estar jogando com a torcida. Mas, pô, ser em 30 minutos a mais para jogar com o gol fora é meio complexo. Eu não gosto de prorrogação na partida que tem de volta. Não gosto. Eu gosto de comer a Libertadores para ir direto e pênalti. Eu acho interessante a Libertadores. Só tem prorrogação na final, como o Flamengo foi no ano passado contra o Palmeiras, né, Senão? É, exatamente. E aí a gente tem essa Libertadores da América já há bastante tempo, sem esse gol qualificado, sem esse gol fora. E a tendência é que continue assim, porque tudo que a UEFA faz, a Libertadores também faz. Então, até querendo copiar uma terceira... Cara, como é bom conferência, Ligue? Poderia dar vaga para time de Série B do Brasileiro, quem iria ganhar, hein? Eu já até vi sobre isso. A ideia deles é fazer primeiro uma competição que tem mais espaço dos times de fora da Argentina e do Brasil. Porque pode ver, Libertadores agora só tem a Argentina e o Brasil. E aí os times dos outros países, a exceção do Uruguai, a exceção do Paraguai, que briga na Copa Sul-Americana, praticamente não conquistam taças. E aí a ideia da Comebol seria justamente essa. Guilherme Milgrau. Não tem prioridade não, Guilherme. Acho que não, se eu entendi a sua pergunta. O Regian está aqui participando. O Douglas vai ter gol de Uri Alberto. Mas acho que vai ter mais do Pedro, senão Marinho. E vai ter gol de Uri Alberto. Acho que vai ter mais do Pedro. Senão, olha, se a gente pegar o momento que vive o Flamengo, o momento que vive o Corinthians, vai ser dois grandes clássicos, né? Não, e domingo agora também vai ser um bom jogo. Claro, o Corinthians é desfalcado. Acredito que o Flamengo é o grande favorito para o domingo. Mas na Copa Libertadores da América, a vontade do Corinthians vai ser maior. Vai ser um time com um elenco mais recheado em relação ao jogo do próximo do Liga no Campeonato Brasileiro. E aí vai ser um duelo equilibradíssimo. Mas eu estou sentindo que o Pedro Guilherme vai cravar mais. Já fez quatro nas oitavas. Quem sabe bote mais quatro nas quartas de final, hein, Marcelo? Vamos lembrar esse último encontro, que foi em 2010. O Flamengo passou no gol fora. E essa vai ser a sétima edição de mata-mata contando a Copa do Brasil, contando o Libertadores da América entre o Flamengo e o Corinthians. Em 84, nas quartas de final do Brasileirão, deu o Corinthians. Em 89, nas quartas de final da Copa do Brasil, deu o Flamengo. Em 97, nas quartas de final do Rio e São Paulo, deu o Flamengo. Em 2010, deu o Flamengo na Libertadores. Em 2018, naquele jogo, o Flamengo ficou... Era o Dorival, né, senão? Ou ainda não? Era o Maurício Barbieri ainda. Foi já semifinal, né? Já foi pra queta final. Mas eu acho que ainda era o Maurício Barbieri. Era, era. Era o Maurício Barbieri. Aí tomou o motático do Jair Ventura, né? Sim, exatamente. Aí essa eliminação também fez com que o Maurício Barbieri fosse demitido, porque juntou a eliminação na Copa do Libertadores pro Cruzeiro, com a eliminação na semifinal pro Corinthians, que depois perdeu pra equipe do Cruzeiro. Só pra lembrar os corintianos, o Corinthians perdeu com o gol de um cara que tá no Flamengo hoje. Uruguai, o Georgiando e a Rascaeta. É, em 2019, na Copa do Brasil, oitava de final. Foi o Flamengo e o Corinthians também, né, Cidão? Foi o Flamengo. Exatamente, deu o Flamengo. Sempre são jogos incríveis. Sempre são jogos de muita intensidade, sempre são jogos torcidas e apaixonadas. São as duas maiores torcidas do Brasil. Essa é a grande realidade. Então, é sempre um jogo muito aguardado, é sempre um jogo muito esperado. Já teve posicionamento ali das aguinhas para o pessoal... Então vai começar. Vai começar daqui a pouquinho. E a gente deve ter aí presentes tanto o Marcos Braz quanto o Bruno Spindle. Bruno, que ontem, como disse o Dorival Júnior, acabou perdendo a sua mãe. Fica a nossa solidariedade aí, o diretor de futebol do Flamengo. É, cara. Nossa solidariedade aí para o Bruno Spindle, trabalhando aí à frente do futebol da equipe do Flamengo. Filipão, tá aqui. O gigante acordou. Pronto, dá espaço. Agora cuida. É, como diz o Ronaldinho, né? Se não, deixou chegar... Estão deixando a gente sonhar. Se não mais a gente sonhar tanto assim, não. Porque se não, vai ficar complicado para os outros, hein? Quando o Flamengo chega, o Flamengo conquista. O Mengão, o Rubro Negro, o Malbadão. Tá com tudo. Tá querendo chegar bem na temporada de 2022. Eu já disse. Tô confiante em boas vitórias. Tô confiante em títulos mais uma vez aí. A camisa do Everton Cebolinha, que seja uma camisa que faça história com um manto pesado. esse manto sagrado do Mengão, o Everton Cebolinha, que não foi bem na Europa. Não foi tão bem na Europa. Vou até trazer os números do Cebola para a galera ligada. Ele trabalhou com o Jesus lá, né, Cidão Marinho? Sim, ele foi para lá pedindo o Jesus. E o Pedrinho, que está indo para o Atlético Mineiro, também estava no Benfica. O Atlético está se reforçando bem. Gêmer, o Pedrinho, o Allan Kardec. E o Everton Cebolinha é padrinho do filho do Pedrinho. O Cebolinha é padrinho do filho do Pedrinho. O batizado foi em Fortaleza, nessas férias da Europa. E o Pedrinho, o Everton Cebolinha, retornou ao futebol brasileiro, são dois grandes jogadores. Mas cá para nós, Cebolinha mais, hein, Marcelo? É, o Cebolinha é um baita de um jogador, né? O que ele jogou naquela Copa América de 2019, o grande craque da Copa América no ano de 2019 foi o Everton Cebolinha. Um baita jogador. Um baita jogador. O Everton Cebolinha com a camisa do Flamengo. Tomara que tenha uma grande passagem. Antes de começar a entrevista, quase tudo pronto. Vai chamando a galera, vai deixando o seu like. Vamos registrar aqui, ó. O Douglas fazendo sete no Tolima é fácil. Agora fazendo o Boca Juniors, eu não sei não. Eu acho que o Flamengo golearia o Boca Juniors, então, Marinho. Olha, Marcelo. O Tolima joga mais que o Boca Juniors. Estou sendo sincero, o Tolima joga mais que o Boca Juniors. Imaginem o Paulo Souza assistindo o Flamengo jogar. Imagina o empresário do Paulo Souza. Ele quis ser polêmico. Tomou na lata. Marcelo, o Paulo Souza era horroroso. Essa é a grande realidade. Todo respeito ao Paulo Souza, pela pessoa que ele é, mas como treinador de futebol. Meu amigo, está complicado. Está complicado para ele. Não dá para continuar assim, não. Está muito complicado para o técnico. O Paulo Souza é horroroso. E ainda vai dar sorte de treinar o Salah no próximo ciclo de Copa, né? Estava para o projeto. O Paulo Souza é um viajador pelo mundo, né? Gosta de explorar o mundo, né? É impressionante como ele tem mercado. Eu fico perguntando como o Flamengo chegou no nome do Paulo Souza. Fico perguntando bastante sobre isso. Complicado. O pessoal estava falando do Luiz Henrique. O Ezequiel Silva está dizendo aqui que o Luiz Henrique é um jogador comum. E teve um outro comentário sobre o Luiz Henrique pedindo para vender o Vitinho e comprar o Luiz. O Luiz não vem mais, né? Senão deve ir para o Botafogo, né? É, porque o Olimpíquio de Marsella primeiro deu um aval positivo para transferência por empréstimo com opção de compra. Mas aí depois, o Olimpíquio de Marsella acabou dando para trás. mas quis botar mais dinheiro nessa opção de compra. E aí o Flamengo não gostou da postura do Olimpíquio, clube francês, e começou a desistir dessa negociação. Agora o Botafogo, que criou o Luiz Henrique, ele está com tudo no mercado, quer trazer o jogador, quer repatriar o jogador para o Rio de Janeiro. Sobre o interesse do Flamengo, Marcelo, o Luiz Henrique é um jogador tipo o Vitinho. É, acho que é uma boa comparação. Ainda é jovem, ainda tem para mostrar, mas é mais ou menos um Vitinho. É. No Botafogo, ele não tinha um elenco recheado. Não se destacava à toa, porque era um elenco muito ruim do Botafogo na época que ele estava no alvinegro. No Olimpíquio, ele até tem alguns bons lanços, mas o Vitinho também jogou bem para os clubes. E aí chega o Flamengo, às vezes a camisa pesa muito. A família do Luiz Henrique queria trazer ele para o Flamengo por conta da visibilidade do mercado internacional que ele ganharia tendo boas atuações no Mengão. Sinceramente, eu prefiro que não traga o Luiz Henrique. É melhor você buscar um Sanches. A galera está até perguntando aí, o Felipe Silva. É, o Sanches é um dos grandes nomes da maior geração, uma das maiores gerações chilenas de todos os tempos. Chile que disputou a Copa de 2014, que é a nossa oitava de final contra o Brasil, bicampeão da Copa América em 15 e 16, né, Silão Marinho? Aquela foi a melhor sequência do Chile de Pidal e Sanches. 14, 15 e 16, né, Silão? Foi, o Chile conquistou a Copa América, o Chile teve vaga em Copa do Mundo, o Chile foi muito bem. O Alex Sanches é um grande jogador votado na Europa. Tem gente pedindo para vender o Vitinho e trazer o Michel de volta, Silão. É, é uma boa, é uma boa. Cara, o Michel, muita gente fala que ele é peladeiro, muita gente fala que ele só joga bem porque é peladeiro. A gente fala que ele jogou bem com o Renato por conta disso. O Michel, ele tem uma característica que é o cara que sempre que pega a bola, parte para cima. Teve um cara que comentou, queria a DG, a Cid Vidal juntos. Aí o Brinego morria do coração, Silão Marinho. E um comentário maneiro também, o Douglas Luiz Oliveira, para trazer o Luiz Henrique, é melhor trazer o Ferreirinha do Grêmio. Concordo, o Ferreirinha é mais jogador que o Luiz Henrique. Concordo aí com o nosso companheiro, concordo com o nosso amigo ligado aqui na Equipe da Editoral News. Marcelo, a grande realidade é a seguinte, o Flamengo está muito bem no mercado da bola. Se trouxer o Montiel, vai cravar mais um grande jogo. É que o Eduardo Tavares está falando, para mim tem que ter um lateral direito para tomar conta, para botar o nível do Rodinei para cima também, para o Rodinei não se acomodar, e o substituto para o Arrasca. Para mim fica perfeito, então, Marinho se pintar esses dois nomes. O Flamengo está buscando esse meia atacante, armador da criatividade, para suprir a ausência do Arrascaeta, quando ele não estiver com a equipe do Flamengo. E aí a gente olha para o mercado da bola, são muitas as opções. Hoje, inclusive, quem sabe o Marcos Braz pode dar uma pista. Sempre que ele fala que não tem nada, que não tem nada, é que tem muita coisa. É verdade. É que tem muita coisa. Quando o Marcos Braz chegar ali e falar que está quase certo, aí eu vou achar que não tem nada. É, e ele deve ser perguntado sobre a questão do Maracanã. O Flamengo deve ficar um tempo sem utilizar o Maracanã. Ainda não está certo se vai ter entrevista dele, né? Se não vai de copo, conta da hora. Eu acredito que vai ter, porque o jogador pode ser liberado. Aí a imprensa vai ter um pedaço de treino também. Uma só finalzinho do treino. Uma até o final. Um final, 15 minutinhos. É claro que a gente não vai poder ficar aqui, porque dá para visualizar um pouquinho o treino da equipe do Flamengo. Mas a gente vai acompanhando. Mas hoje também é treino com reservas, né? E aquilo que o Dorival vem falando. Ele está tendo treino de trabalho. Isso explica muito o bom momento do Léo Pereira, senão, Marinho. Porque o Léo Pereira está treinando muito com o Dorival. Ele era o reserva quando o Dorival chegou. Começou a ter mais rodagem dentro do campo. Começou a ter mais a participação dentro das quatro linhas. E com isso foi buscando o seu espaço. Foi buscando o seu espaço na zaga do Flamengo. E hoje faz grandes atuações com a equipe do Mengão. O Léo Pereira é um jogador, Marcelo. Na época de Atlético Paranaense era um dos melhores zagueiros do Brasil. Então, não pode fugir disso. É um cara muito qualificado. É um cara muito forte. E que tem jogado muito também pela equipe do Flamengo. É, é um cara que está num momento crescente. Galera participando, vai deixando o seu like. Espalha para geral. Quem não está inscrito no canal, se inscreva. A gente está arrumando agora para os 280 mil inscritos. Estamos arrumando para os 280 mil inscritos no canal da Eleitoral News. Já estamos com 275. Falta pouco para jogar nos 276. Então, quem não está inscrito, se inscreva no canal e deixe seu like para a gente participar. Cadê o Cebola? Está chegando. Está chegando. O David Silva, eu fico imaginando a cabeça de treinar para montar um time com tantas estrelas no elenco. É um ponto interessante, né, Sintão Marinho? O Dorival, ele na asma deu de cabeça boa. Lembra numa das primeiras entrevistas aí que foi perguntado sobre o goleiro? Ele falou, eu não quero falar sobre o time titular. Eu quero ter um elenco. Eu acho que é assim que tem que ser. É, porque o Flamengo, Marcelo, é um time que tem que ser muito bem administrado a partir do momento que você tem vários jogadores. Tem várias peças que podem fazer a diferença dentro de campo. O Flamengo hoje tem um 11 inicial que a gente, pegando pelo jogo de ontem, no banco, você tem o Rodrigo Caio, que é o titular, o Davi Luiz, o Davi para o banco. Você tem o Pablo, você tem o Fabrício Bruno, você tem o Gustavo Henrique, você vai ter o Ayrton Lucas ou o Felipe Luiz. Agradecer a galera aí também mandando superchat. E aí a gente vai vendo esse time do Flamengo que são muitos jogadores. São muitos jogadores com um elenco qualificado, um elenco que está demais, um elenco que é muito qualificado e por isso não pode ter peças que não saem do 11 inicial, Marcelo. É, o Tomás está aqui mandando superchat para a gente. O Tomás está aqui participando da nossa transmissão. Galo está com nada. Se o Flamengo jogar que nem ontem, o Galo vai ser assado. O Galo jogou contra o Flamengo como se fosse uma final. O Flamengo deve jogar com o Garça. Daí o comentário do Tomás que está aqui para participar. E ontem, inclusive, depois da transmissão, eu fui bem claro. O Galo, como diz o Gabigol, vai conhecer o inferno e vai sair depenado do Maracanã. E, cara, muita gente falando mal do Arão e eu vi até a gente comentando assim, ah, como é que pode um time que jogou de 7x1, ganhou, tem um jogador vaiado. Mas o Arão, o outro se dá um marinho. Muito mal. Aquilo se dá um. Muito mal. Marcelo, já deu o ciclo dele. Já deu. Não dá mais para o Willian Arão continuar na equipe do Flamengo. É um jogador que teve a sua contribuição em 2019, teve a sua contribuição em 2020 no título brasileiro. Mas, sinceramente, Marcelo, a gente percebe que a equipe do Flamengo não tem mais condições de continuar com o Willian Arão que está muito mal então. falando aqui, o Arão já está no tempo dele, já contribuiu muito para o Flamengo. Isso parece ser conhecido mais de um ciclo. É entender que acabou o ciclo. O mesmo acontece com o Felipe Luiz, com o Diego Alves, com o Diego Ribas, que já fizeram muito pelo Flamengo. Mas, no momento, é hora do fim de um ciclo. O Flamengo bota na mesa e no final da temporada não deve renovar o contrato dos jogadores da geração 85. Por quê? Porque já acabou o tempo. Não tem mais como continuar com esse pessoal. Não tem mais como continuar com esses jogadores. já renderam tudo que tinha para render, já renderam tudo que tinha. Agora, Marcelo, além de contratações, até o Márcia Santos fala aqui, o Flamengo tem que olhar para a base. Tem vários jogadores. O Matheus França subiu, o Vitor Hugo subiu. São jogadores muito qualificados que dão a vida dentro de campo, tem um bom elenco, tem boas opções. E tem dois jogadores, o Verton e o Peterson, que são muito qualificados e ainda estão vivendo esse processo de amadurecimento ainda no sub-20 do Flamengo. Marcelo? É, o craque, o Flamengo país em casa. O João Gomes é um grande exemplo disso. O Flamengo vende muito bem os seus jogadores e tem que utilizar. O Vinícius Júnior chegou a dar uma declaração prometendo que vai voltar com o Paquetá um dia para conquistar a Champions. É, ele deixou bem claro que vai voltar e não vai voltar sozinho. Vai trazer junto dele o Lucas Paquetá para buscar essa articulação da equipe do Flamengo, para buscar esse título da Copa Libertadores da América. Eu até brincava com você sobre isso, Marcelo. Eu espero que não seja o quarto, o quinto. Eu quero que ele venha para conquistar o sétimo da Libertadores. Até porque vai demorar uns dez anos ainda. Sendo bem otimista. Em dez anos, dá para conquistar um sétimo. Se você pensar que o Flamengo chegou a duas finais de Libertadores em três anos... Sim. E só não chegou no ano de 2020, porque a gente sabe como foi. O técnico Domenech Torrein não fazia bem a sua estrutura. O Rogério Senna chegou, tentou ajeitar, mas também errou muito contra o Raul. Cidão, não é normal num 7x1 o time vence, se impõe e a galera querer a cabeça do Arão. Ontem ficou claro que não tem mais clima, tem que trazer o Ender, tem que trazer o Wallace e vende o Arão para o Pernambate. Não tem mais clima, senão o Marinho. É, como eu disse, a reformulação do elenco vai acontecendo de forma natural. Ontem recompôs mal, ele entrou, o time tomou gol. Até a chance que ele teve no ataque ele te perdi. Chutou muito mal. O Thiago Maia está sendo um leão dentro de campo, senão o Marinho. É, Marcelo e o Vidal vai ter que ver onde vai entrar. Ou na vaga do Thiago Maia ou do João, que são dois grandes jogadores e que jogaram muito na partida de ontem. Sobre essa reformulação do elenco, é natural, é o que tem que acontecer. Olha o Palmeiras. O Palmeiras fez uma reformulação e manteve o nível. O Flamengo vai fazendo essa reformulação aos poucos. Agora está na hora do Arão sair, está chegando o Vidal, está chegando o Ender, pode chegar o Wallace também. São três jogadores para o setor do meio de campo para fazer a função da avulância. São jogadores qualificados que podem chegar ao Flamengo e elevar o sarrafo, elevar o nível. O importante nessa renovação é você trazer jogadores que possam aumentar o nível do Flamengo. Com a saída, por exemplo, do Arão, você bota o outro jogador dentro de campo que bota ainda mais gente. Bota ainda mais esse nível para outro patamar. É isso, cara. É o grande objetivo. O pessoal está participando, conectando o Ilharão. Matheus Pedido está pedindo para o Flamengo vender o Ilharão com a chegada de Cebolinha. Quem vai ceder a vaga? É aquilo que a gente está comentando. Ele entra na vaga do Thiago Maia e do João Gomes. Mas ainda há uma disputa ali por posição. E os três talvez possam se alternar ali no meio do Flamengo. ainda tem o Wallace, o Wendel, jogadores que podem chegar para o rubro negro nessa. E aí o Flamengo vai ficar muito bem servido? Vamos supor que venha o Wallace, venha o Wendel, já veio o Vidal, tem Thiago Maia, tem João Gomes, vamos supor que o Arão saia. Cinco volantes. Serão cinco volantes para um Flamengo completamente forte que vai brigar por tudo. Porque a partir do momento que você tem cinco volantes de alta qualidade, você tem a obrigação de conquistar pelo menos a vaga na final nas duas Copas e brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que na final muitas vezes o time não joga bem, na final muitas vezes o time entra mal dentro de campo, mas é a obrigação do Flamengo chegar em todas as temporadas porque o Flamengo tem o melhor elenco da América. Bom, vamos começar a registrar mais comentários. Matheus Simão pedindo um alô para Gabigol do Japão, de Santa Quitéria no Maranhão. O Arnaldo, ele acha que o Vidal entra no lugar do Éder com o Ribeiro e o Cebolinha no lugar do Gabigol e do Pedro. O David Silva está aqui falando de defesa. Qual seria a dupla de zaga ideal para o Flamengo? Quero ver a galera, bota aí no chat qual seria a sua dupla ideal do Flamengo. É David Luiz e Rodrigo Caio? Rodrigo Caio e Léo Pereira? É Léo Pereira e Pablo? É Fabrício Bruno? Quem você colocaria? O Filipão, Vitor Alunil, sempre em cima do lance, o Iri Santos, queremos o Robozinho de novo. José Rodrigo está pedindo a contratação do E.T. Nilson. O Francisco Moreira, para mim, a bola que o Rodrigo está jogando é o titular da lateral direita. Ele está lá em Anápolis. Pessoal, quero que o Vitinho tem o debate da Turquia. O Juscelino Candeira, Cebolinha vai arrebentar no Mengão, Cebolinha vai arrebentar no Mengão. O Memes Brasil, eu não concordo com a chegada do Cebolinha. Se a feira pagar pelo Andréas, todo mundo já sabia que estava dando certo. Cara, o Andréas foi uma oportunidade de mercado que já passou, foi embora, o Flamengo não exerceu a opção de compra dele. Mas eu acho que é uma outra questão, cara. O Cebolinha veio para uma outra posição. Ele iria brigar pelo Brunen. Imagina, Cebolinha e Brunenrique brigando por posição. imagina, cara. Imagina. É que o Brunenrique se lesionou, mas tomara que no ano que vem ele volte com saúde para reforçar a equipe do Flamengo. O pessoal está pedindo muito, como o Keivest está dizendo, é o lateral. O que temos é de momento. Eu concordo com isso, Keivest. Eu sempre fui enfático nisso. Os laterais direitos da equipe do Flamengo, tanto o Isma, como o Tavo, o Rodinei e o Mateuzinho, eles tinham momentos muito bons, principalmente ofensivamente. Mas, eu acho que precisa chegar um cara para tomar conta da posição e a gente espera que o Rodinei encontre esse momento de regularidade. A gente espera que isso aconteça. Felipe Silva, dupla de zaga. Fabrício Bruno e Rodrigo Caio, sem dúvidas. A Vanessa Silva, que é o Pablo Mari, de volta. Pablo Mari, inclusive, estava na lista de negociáveis, do Arsenal, recentemente, mas ele não quis voltar para o Brasil quando teve a oportunidade de retornar no final do ano passado. Douglas Luiz, aí, cara. Luiz Soares não vai jogar pelo River, que caiu ontem para o Vélez da Copa Libertadores da América. Será? Hoje o Flamengo, empresário de reserva, vai começar a entrevista coletiva do Everton Cebolinha. Vai começar a entrevista coletiva do Everton Cebolinha instantes. Aqui, olha. Vai começar. vai começar, então, já está confirmada a entrevista coletiva com o Marcos Braz. Importante, né, Marcelo? A gente voltar a ter esse contato com o Marcos Braz, para ouvirmos o dirigente do Flamengo, vice-presidente de futebol, sobre os assuntos do mercado da bola e, é claro, também ouvirmos o atual VP do futebol do Flamengo sobre a situação no Maracanã, que mais uma vez será fechado. É, vai ficar um tempão parado, né, Cidão Marinho? Um tempão parado, né? Marcelo, ele entrou em meados de março, para o início da temporada, e aí em maio já parou, voltou no fim de maio, ficou o junho, início de julho, já para de novo. A gente vê que a equipe do Flamengo está ficando refém da grama do estádio no Maracanã, como já é há muito tempo. E mesmo com o investimento feito, mesmo com quatro milhões desembolsados por Flamengo e Fluminense no consórcio do Maracanã, o gramado não corresponde. O pessoal está perguntando quando é que o Vidal vai ser apresentado. Chegou, hein? Olha aí. Cebolinha está na área, Marcos Braz também por aqui, toda a galera reunida para a apresentação de Ederton Cebolinha no Flamengo. vamos acompanhar aí, portanto, tanto o Ederton Cebolinha quanto o Marcos Braz aqui no CT Jorge Ló. vamos acompanhar. Vamos acompanhar. Luana Trindade é com você. É, Merson, então, agora, Ederton Cebolinha já chegou aqui na sala de coletiva, assim como nossos vice de futebol, Marcos Braz, e também Reinaldo Belotti, CEO do Flamengo. A gente vai primeiro abrir com as palavras do Marcos Braz, que inclusive a assessoria de imprensa informou que o Braz vai permanecer aqui após a apresentação do Ederton Cebolinha. Boa tarde para vocês. Braz, primeiro, passando a palavra para você. Boa tarde a todos. muito feliz aqui de estar mais uma vez apresentando um jogador do tamanho do Everton Cebolinha. É assim que ele prefere ser chamado. Feliz aí pela... por esse momento. Jogador que... campeão de Libertadores, campeão da Copa do Brasil, um jogador campeão da Seleção Brasileira, muito importante isso, um jogador de Seleção Brasileira, que se Deus quiser, vamos ser bastante retos num próximo ciclo. Se Deus quiser, ele estará de novo na Seleção. E é isso. O Flamengo está muito feliz com essa contratação. E agora eu vou dar as palavras a ele. Antes disso, tem uma ausência aqui que é a do Bruno Espino. Infelizmente, hoje foi o sepultamento da mãe dele. É uma pessoa que teve todos os momentos, tanto agora, tanto como no começo do ano, ao meu lado, ao lado do presidente Landim, de toda a diretoria, fazendo esforço para essa contratação. infelizmente, ele não pode estar aqui, mas é uma pessoa que tem uma importância enorme nesse processo aqui. Muito obrigado. Everton? Boa tarde a todos. Como o Marcos falou aqui, queria desejar a força ao Bruno, desejar a dizer a toda a família dele. É um momento muito difícil que ele vem passando. Dizer também que estou muito feliz de estar realizando esse sonho que a gente está vestindo a camisa do Flamengo, um clube no qual todo jogador sonha em jogar e agora vou ter esse privilégio. É isso. Então, agora a gente vai entregar a camisa oficial com o número 19, o número que o Everton vai usar. Você também entrega ali pelas mãos o Everton que tem contrato assinado até o fim de 2016, tirando a foto também, o oficial. A gente vai abrir inclusive daqui a pouquinho a coletiva. Primeiro com uma pergunta de um sócio torcedor aqui do Flamengo, Fernando Andrade. Aí sim, depois a gente passa aqui para os jornalistas que estão comparecendo em peso no Flamengo para conferir a apresentação do Everton Cebolinha, que agora está muito bem trajado. Esteve ontem no Maracanã conferindo o jogo do Mengão, como o Emerson também já citou aqui. Everton vestindo a camisa então de número 19. E agora recebendo também o cartão das mãos do Marcos Braz aqui. E aí só comentando aqui, a gente vai primeiro Everton, Marcos Braz e Reinaldo Belotti abrir com a pergunta do Fernando Andrade, ele que é sócio torcedor do Flamengo. Pode falar por favor, Fernando. Boa tarde, bem-vindo ao Mengão. Sou o Fernando, sou sócio torcedor. Depois de ontem, do jeito que estava o Maracanã, você já teve a sensação de estar em campo marcando gols e se Zico quiser conquistar taças com o Flamengo? Boa tarde, muito obrigado. com certeza, né? Eu tive o privilégio de ontem estar acompanhando de perto, de saber o que é a nação, a força da nação que reflete dentro de campo, espero ser muito feliz com essa camisa, espero ter um ciclo aqui muito vitorioso, essa é a dificuldade que é jogar aqui contra, vim jogar aqui algumas vezes e agora vou experimentar por favor, espero ser muito feliz conquistar coisas grandes com essa camisa. Everton, Luana Trindade aqui da Fla TV, você já falou, para a Fla TV inclusive, mas eu queria saber novamente, era um sonho antigo seu jogar no Flamengo, agora oficialmente como jogador, sendo apresentado aqui, queria que você falasse um pouquinho sobre o fato de estar realizando esse sonho e também sendo apresentado com a sua família aqui presente, seja bem-vindo. Obrigado, acho que não só meu, acho que todo grande jogador sonha em vestir a camisa do Flamengo, uma camisa muito pesada no nosso futebol, mundialmente também, na América do Sul também, uma camisa de muita tradição e eu sempre tive esse sonho e hoje eu estou podendo realizar, espero ser feliz, espero realizar um ciclo muito vitorioso. Oi, aqui Everton, tudo bem? Patrícia Lopes, Binhesport. Everton, você passou essas últimas duas temporadas no Benfica, não foi do jeito que você sonhava, foi um pouco diferente, mas agora aqui no Flamengo pode ser um novo recomeço aqui, um recomeço para você e quem sabe também, porque em 2019 você era um jogador ali na Seleção Brasileira que substituiu o Neymar, que estava brilhando, pode ser para você um recomeço assim no futebol brasileiro e também na Seleção? Eu tive duas das duas últimas temporadas, creio que coletivamente não foi da maneira que nós imaginávamos, imaginávamos, não conquistamos títulos e isso acaba dificultando também o lado individual, obviamente, mas creio que primeiro minha cabeça está no Flamengo, obviamente que eu não sou jogador de dois anos, três anos atrás, tenho evoluído bastante também, mas minha cabeça principalmente é no Flamengo, a Seleção é consequência do que eu fiz aqui. É, Bertão, boa tarde, Monique Daniello, TNT Esportes, seja bem-vindo. Você já está há alguns dias aqui treinando e tendo contato com seus novos companheiros, a gente viu na Flá TV o vídeo quando você chegou, o Gabi brincando com você, falando que você era um leão quando jogava contra eles e queria ver agora junto. Queria que você contasse um pouco como foi essa recepção, como está sendo essa relação, uma relação que já está sendo construída com dias de antecedência de você poder entrar em campo e dividir o gramado do Maracanã com esses outros jogadores. Tem sido uma recepção maravilhosa pelos meus companheiros ali, facilitou um pouco porque a maioria eu já conhecia, então essa adaptação acaba facilitando um pouco. O tempo de estar no Maracanã para ver de perto o que é ser da nação, né? E como eu falei, espero ser muito feliz aqui, espero, estou chegando para ajudar, espero ajudar da melhor maneira possível. É, Bertão, boa tarde, Marcos Coelho, Rádio Tupi. Principalmente entre 2018 e ali, parte de 2020, você enfrentou o Flamengo algumas vezes com o Grêmio também em evidência e alguns jogos marcantes. E hoje você está do outro lado, quando você estava do lado que enfrentava o Flamengo, quais eram os pontos que pediam para você tomar mais cuidado, prestar mais atenção com esse time, esses jogadores ou parte desses jogadores que você tem agora como companheiros? É difícil, é um time muito qualificado, principalmente em 2019, foi o nosso último confronto, meu último confronto contra o Flamengo, era um time muito qualificado, o qual você tinha que ter muito cuidado, mas eu creio que jogar aqui no Maracanã principalmente era o ponto mais positivo dessa equipe, no qual a gente acabou sendo derrotado em 2019, muito por isso, porque jogar aqui é muito difícil, a gente sabe que a torcida está sempre empurrando como foi ontem, creio que esse é o fator principal. Everton, boa tarde, Fred Gomes do Globo Esporte, Everton, queria te perguntar em relação ao que o Flamengo representa para vocês lá em Fortaleza, você nasceu em Fortaleza, imagino que você tenha muitos parentes e já tenha recebido muitos pedidos de camisa, como é que foi a notícia na tua família, se você tem rubro negro na tua família, porque praticamente quase todos os jogadores que vieram para o Flamengo são do Nordeste, cada um citava um parente, um pai, um tio, como é que foi esse eco lá em Fortaleza com a tua família, um abraço, boa sorte no Flamengo. Obrigado, a gente sabe que no Nordeste a torcida do Flamengo é muito forte, em Fortaleza também principalmente, tenho amigos rubro-negros, tenho um grupo de amigos inclusive no WhatsApp de oito amigos, todos são rubro-negros, então haja camisa aí, mas fico feliz porque realizo o sonho não somente meu, mas também dos meus amigos mais próximos. Everton, Tatiana da Band, você está com a camisa 19 e já usou ela na seleção, foi um pedido, é uma camisa aí como amuleto para você e aproveito também para emendar o que você está, o que você acha para as quartas final desse adversário Corinthians, o que vocês esperam? A camisa é um número, é uma numeração que eu gosto, fui campeão no próprio Maracanã, tenho inclusive essa numeração tatuada porque foi uma numeração marcante, então pedi para jogar com essa camisa, com o número 19. Em relação ao Corinthians, é um adversário muito difícil, ontem eu estava lá torcendo para que passasse, para que eu pudesse enfrentar o Corinthians, mas é um adversário difícil, eu creio que tem um tempinho aí ainda para pensar nesse adversário com mais cautela. Everton, aqui tudo bem, Pedro Torre, ESPN, claro que o Flamengo é enorme e tudo mais, mas você foi para o futebol europeu, tinha um sonho de ir para lá e tudo mais, você é um jogador jovem ainda, 26 anos, como é que foi o papo com o Marcos Braz para te convencer a apresentar esse projeto, voltar para o futebol brasileiro, como é que foi a lábia dele para te convencer para voltar para cá para o futebol brasileiro? Do primeiro momento, eu sempre fui muito sincero com o Marcos, lá em janeiro ainda eu falei para ele que a princípio o meu primeiro pensamento era terminar a temporada lá, porque a gente tinha Champions League, tinha competições importantes, mas logo depois eu dei um ok lá, falei que tinha muito interesse em vestir essa camisa, acho que a lábia dele maior foi o Flamengo, acho que não tem muito o que falar, é o Flamengo, a gente sabe da grandeza que tem o Flamengo e eu escolhi o Flamengo. Everton, boa tarde, Raíza Simplício aqui da Gol, você falou que gostaria de terminar a temporada lá, enfim, acabou vindo realmente no final dessa temporada, você disputou Champions League, você passou por alguns processos no Benfica e você mesmo falou que não é o mesmo jogador de dois, três anos atrás. Eu queria saber de você qual é o Everton Cebolinha, como chega esse Everton Cebolinha hoje no Flamengo e muita gente coloca você também com essa responsabilidade, entre aspas, de assumir ali o lugar do Bruno Henrique, que lamentavelmente se lesionou e vai ficar bastante tempo fora. um jogador super campeão e decisivo também. Como é que você encara isso? Acho que a responsabilidade maior é de vestir a camisa do Flamengo, isso aí já traz responsabilidades naturais de estar vestindo essa camisa, mas creio que hoje, olhando para trás, sou um jogador mais completo, digamos assim, porque no futebol europeu você acaba aqui vendo o jogo de uma maneira diferente, acaba pensando e tendo atitudes dentro de campo mais rápido e creio que isso pode contribuir também para essa minha volta. Boa tarde, Everton, Letícia do UOL. Primeiro, seja bem-vindo e você é um jogador de muitas qualidades, eu fui acionado em diferentes posições pelos clubes que você passou, direto e reto, assim, onde você se vê encaixando no time do Flamengo? Onde você se sente mais à vontade para agregar nesse time? Eu sempre estive acostumado a jogar mais pelo lado esquerdo, mas principalmente agora minha passagem no Benfica, tenho feito outras posições também, mas isso aí, eu creio que para o Sodor Ival que vai decidir onde é melhor para mim e onde é melhor também para o elenco. Everton, boa tarde, o canal William Godoy. Sobre essa sua experiência no Benfica, teve uma mudança na sua função tática, muitas das vezes até você trabalhando como ala, inclusive, isso provocou algumas, o seu agente falou sobre isso, que em aspas, o Benfica estaria acabando com um jogador de 20 milhões e é curioso que agora você até fala sobre essa experiência profissional, como você tenha evoluído, qual é o contraste, cara, a grande diferença do Everton, que jogou no Grêmio como um ponta, um jogador mais ofensivamente e no Benfica, onde era necessário participar da organização defensiva que acabou sendo criticada por algumas pessoas? Cara, uma posição que eu não estava acostumado a jogar, era adiá-la como todo mundo sabe e aquilo acabou me incomodando porque, obviamente, ali eu não vou render aquilo que era esperado de mim, todos sabem qual posição eu gosto de jogar, onde eu estou habituado a jogar, vinha de duas temporadas muito boas, tinha feito nas últimas duas temporadas 43 gols, se eu não me engano, e para o atacante de lado de campo isso é muita coisa, ainda mais para o atacante para um extremo que não está normalmente sempre perto do gol e eu acabei fazendo funções mais distantes, então não era aquilo que eu estava habituado, não era aquilo que eu estava acostumado a fazer, mas creio que isso também foi um aprendizado, foi uma adaptação, pude evoluir também na parte tática, que isso é muito importante, também na parte defensiva. Oi, Eric, perdão, Everton, tudo bem? David Sharp, do Antenados na Jogada, queria te perguntar sobre a sua vinda aqui em termos de como reforço de peso que é por toda a sua história, por tudo que você já conquistou. Inclusive, você escolheu a camisa 19 que era do Michael, foi vendido no início do ano, que foi o melhor jogador do elenco do Flamengo no ano passado e não era titular absoluto. E aí eu te pergunto exatamente como o reforço de peso que você vem nesse momento, como é que você encara a possibilidade de não, num elenco tão forte como é do Flamengo, de não ser titular absoluto, até tendo o exemplo do Pedro agora que destruiu no jogo de ontem, mas nunca foi titular absoluto desse time. Eu acho que só quem tem a ganhar com isso é o Flamengo, né? Creio que você ter hoje no futebol brasileiro e sul-americano uma equipe muito qualificada como é o nosso calendário apertado, eu creio que só o Flamengo tem a ganhar com isso, eu venho pra ajudar, venho pra jogar, né? Querer jogar, obviamente todo jogador quer jogar, mas venho pra ajudar principalmente e vou estar preparado, vou me preparar bem pra estar ajudando meus companheiros que isso é o que importa. Oi, Everton, boa tarde, Eric Faria, TV Globo. Eu não sei se você é supersticioso, se liga em números, mas assim, ser apresentado num dia 7, do mês 7, depois de uma vitória de 7, tem algum significado especial pra você? assim? Eu não sei se você é Eu não sei se você é que não, eu usava a camisa 7, mas não, creio que é mais coincidência mesmo. Última pergunta aqui pro Eric. Everton, aqui Gustavo, a tua contratação, em termos de número, não, mas de tempo foi muito parecida com a do Rafinha, Marcos e o Bruno, uma contratação que atravessou de uma janela pra outra. E com certeza quando você foi procurado por eles pela primeira vez, você considerou pela grandeza do Flamengo. E esses meses, como foram? Porque, muito possivelmente, pelo teu futebol, outros clubes da Europa mesmo se interessaram. Como é que foi essa tratativa? O que você conversava? Marcos e Bruno foram na Europa duas vezes, em duas janelas seguidas. Como é que foi todo esse procedimento até você dizer o sim definitivo ao Flamengo? Esses meses, depois do nosso primeiro contato, eu procurei focar ali, focar no meu trabalho, desempenhar o melhor trabalho possível naquele momento e depois preferi descansar um pouquinho, vinha de duas temporadas bastante difíceis onde eu não tinha tido férias, e procurei descansar ali, ficar tranquilo. Teve procura de outros clubes, principalmente aqui do Brasil, de fora também, mas acabou que eu não escolhi nem esperar a janela abrir, já dei ok, porque eu tinha muito interesse em estar vestindo essa camisa. Obrigado ao Everton, a gente vai fazer foto com os... Oi, Marcos. Vou fazer só um agradecimento aqui ao Márcio, que me aturou junto com o Bruno durante seis meses, talvez até para não ficar sistematicamente atrapalhando o jogador, o jogador que estava com o contrato em vigência, e a gente construindo uma possibilidade do retorno dele. Então, obrigado, Márcio, tantas vezes que você me atendeu junto com o Bruno aqui. Um abraço. Obrigado. Bom, está aí a entrevista coletiva do Everton Cebolinha, daqui a pouco tem o Marcos Braz, então você fica com a gente, logo na sequência tem o treino do Flamengo nesta tarde de quinta-feira, depois da grande vitória que é a apresentação dos jogadores do Flamengo, está ali a família do Cebolinha, um Cebolinha de poucas palavras, mas feliz com esse momento vivendo com a equipe do Flamengo, um grande jogador que está animado para vestir a camisa.